Perguntado se a ingestão de cloreto de magnésio poderia causar problemas nos rins, veja o que o doutor Lair Ribeiro respondeu. Tudo tem a dose certa. A sorte do cloreto de magnésio, você não tomar demais, é que se você exagera na dose... Paracelso dizia, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Nascido em 1493 e falecido em 1541, Paracelso foi um médico e filósofo suíço. Precursor da homeopatia, Paracelso revolucionou a medicina de seu tempo. Paracelso era um cientista da saúde, um verdadeiro estudioso. Entre outras coisas, também pesquisou a natureza dos minerais. Com suas ideias inovadoras, se opôs à medicina ensinada na época. Em 1536, ele publicou o Grande Tratado de Cirurgia, que lhe trouxe fama e riqueza. Em uma de suas descobertas, quebrou um dogma, quando descobriu que a doença dos mineiros era a silicose, e não um castigo divino, como se acreditava na época. E é claro, como todo bom revolucionário e precursor, Paracelso também foi perseguido. Paracelso dizia que todas as substâncias são venenos, que não há nenhuma substância que não seja um veneno. Dizia que a dose certa diferencia um veneno e um remédio. Essa frase aplica-se a muitas situações em nossas vidas. Serve para o banho de sol, para o chocolate, para a cerveja, para a comida. Até para a água, que é essencial para a nossa sobrevivência. Com os suplementos, não é diferente. Perguntado se a ingestão de cloreto de magnésio poderia causar problemas nos rins, veja o que o doutor Lair Ribeiro respondeu. Pode, tudo pode. Você tomar 3 galões de água entre hoje e amanhã, você vai internar com hiponatremia e corre o risco de morrer. Até a água demais mata. Tudo tem a dose certa. A sorte do cloreto de magnésio, você não tomar demais, é que se você exagera na dose, você tem uma diarreia. Aí quando você tem a diarreia, está dizendo que você está tomando demais. Então não tem jeito de você aumentar a dose, porque a diarreia é muito forte. Então sorte sua que o magnésio dá diarreia, porque se ele está dando diarreia, ele está dizendo que para você naquela dose é demais. Agora, se eu tomo demais e eu já tenho uma certa influência renal, isso pode agravar, como qualquer outro mineral que eu tomasse. Ou se eu tomasse sal demais, também vai afetar meus rins, até mais do que magnésio. Então tudo depende, como dizia, esqueci aqui agora, mas vai vir. Por que que ele é mais... Para Celso, que eu estava tentando lembrar, tá? Que o veneno, o remédio do veneno depende da dose.